Aprenda a fazer um testador de relé auxiliar muito barato e muito funcional para você ter em casa. Hoje aqui no canal Up Motors eu quero mostrar como é possível fazer um testador de relé auxiliar utilizando só coisas que você tem em casa ou gastando alguns trocados para comprar os componentes e fazer esse testador aí que vai te ajudar bastante quando você estiver fazendo uma manutenção em qualquer tipo de carro porque relé a gente sabe que tem tudo que é carro, né? Bom, eu sou o Fábio Fiorese, professor do curso de Autoelétrica aqui da Up Motors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade e se inscreve aqui no meu canal onde toda semana eu estou postando dicas sobre a instalação de som, autoelétrica e a administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver qualquer dúvida sobre autoelétrica, instalação de som ou administração de oficina é só entrar no YouTube, digita o problema que você está tendo, digita o Up Motors do lado que vai aparecer um vídeo meu para te ajudar a resolver o problema. Então é o seguinte, vamos lá que eu quero te explicar como fazer esse testador de relé e como é barato fazer ele, porque dá para usar coisas que você tem em casa ou se você quiser pode comprar uns componentes baratinhos aí que eu já vou te mostrar para fazer ele aqui, tá? Por que é importante a gente ter ferramentas para testar rápido os componentes na hora que está fazendo uma manutenção, tá? Quando eu comecei na minha carreira de eletricista eu trabalhava como funcionário numa autoelétrica que era a algumas quadras da minha casa, né? Acho que era 8, 9 quadras da minha casa. Beleza, eu ia trabalhar todos os dias, de manhã, de tarde e tudo mais e lá eu comecei a aprender o que é a autoelétrica e os componentes que compõem um carro na parte elétrica bem como testar esses componentes. E o relé, ele sempre foi meio que um mito, assim, um vilão, digamos assim para a hora que tivesse que testar para saber se realmente o problema estava no relé ou não, né? Hoje eu pego um relé, como dizia um colega de trabalho meu eu sinto o cheiro dele e já sei se ele está funcionando não é para tanto, né? Mas eu pego o relé e eu coloco ele na bancada ligo dois fiozinhos ali, uma lâmpada, pá, já testo ele. Só que na época não era tão claro para mim e os meus colegas faziam o que eu faço hoje ligavam os fios direto nele ali, beleza, e testavam só que eles não sabiam me explicar direito como o relé funcionava e também não sabiam me explicar como eles faziam aquele teste Bom, nesse caso, eu sempre tinha que ficar na bancada o tempo liga fio para cá, liga fio para lá, liga a lâmpada fecha curto, derruba a chave da bancada que eu estava trabalhando eu demorava lá 10 minutos, 15 minutos para testar um relé e às vezes a gente não tem todo esse tempo tem que testar rapidinho as coisas para poder ir adiante com a manutenção que está sendo feita no carro por isso eu resolvi fazer hoje um testador de relé para a gente poder plugar o relé ali apertar um botãozinho, acende a lâmpada se ele funcionou se ele não funciona, não acende a lâmpada e pronto vai demorar aí, sei lá, não tenho ideia de quanto tempo vai demorar mas eu acho que vai demorar 20 segundos para testar um relé e ferramentas assim a gente precisa ter para auxiliar e para agilizar o nosso serviço pensa se você tiver que testar 10 relés no mês se demora 10 minutos cada um para testar vai dar um total de 100 minutos 100 minutos dá 60 mais 40 dá 1 hora e 40 dá mais de 1 hora e meia que você usou do seu tempo de trabalho para testar relé agora se você tiver uma ferramenta pronta que você vai usar aí, sei lá, 1 hora para fabricar essa ferramenta chutando alto, né? fabrica a ferramenta, testa um relé em 10 segundos então esses 10 relés que você testou, testa em 100 segundos isso dá 1 minuto e meio olha quanto tempo reduziu da tua carga horária que você pode estar atendendo outro cliente, instalando um rádio fazendo divulgação do teu serviço na rede social no mercado livre, qualquer lugar, né? pode estar usando esse tempo algo produtivo então, minutos que você ganha na oficina é dinheiro a mais no bolso então vamos lá fazer esse relé aqui relé não, testador de relé a gente vai utilizar um soquete de relé pronto que é um soquete de relé 5 pinos e a gente vai utilizar também uma lâmpada tem que ser lâmpada, não quero que seja LED aqui tem que ser uma lâmpada eu tenho também um soquete mas se você não tiver um soquete aí pode usar uma lâmpada soldada mesmo ou soldar os fios na lâmpada que não tem problema e eu vou usar uns jacarezinhos aqui para eu poder usar o meu testador de relé em qualquer lugar mas se você quiser ligar ele direto na sua bancada de testes igual aquela que eu mostro como fazer eu mostro aqui no canal e tenho a aula completa de como fazer ela no meu treinamento eletricista de sucesso vou deixar o link aqui embaixo se você quiser conhecer o meu treinamento quiser usar na bancada, não precisa jacarezinho se não quiser usar na bancada aí dá para botar os jacarezinhos para ligar na bateria ou positivo e negativo lá na caixa de fusíveis vamos lá então antes da gente ligar ele na bancada eu vou fazer o desenho aqui no quadro para você entender exatamente o que está acontecendo para que você não pegue simplesmente ligue tudo e bota para funcionar eu quero que você entenda o que a gente está fazendo então vou fazer o desenho aqui no quadro na bancada e vou te mostrar como foi feito depois a gente vai ligar ele e fazer funcionar mesmo vou pedir para o Bruno passar a imagem para a câmera aqui de cima beleza então vamos colocar lá testador de relés é relé auxiliar beleza vou desenhar o relé aqui deixa eu ver aí eu tenho lá deixa eu desenhar ele mais para o meio porque eu quero colocar duas lâmpadas aqui se por acaso você for testar um relé 5 pins aqui tá lá aqui 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 e aqui 30 87A 87 85 86 aqui a chave liga e desliga a bateria a bateria 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 e aqui uma lâmpada e aqui outra lâmpada beleza agora que é o seguinte vamos colocar o negativo nessas lâmpadas aqui nessa aqui também depois lá na bancada eu vou mostrar como é que a gente liga aonde a gente liga esse negativo dela aqui tá aqui eu vou colocar o polo positivo da lâmpada eu vou colocar o polo positivo da bateria e o polo negativo da bateria negativo é massa né aí o botão aqui que a gente vai usar um botão de buzina né push button deixa eu escrever aqui push button button assim push button vou ligar o positivo da bateria aqui vou ligar o positivo do botão no 86 positivo direto no 30 vou colocar negativo aqui no 85 vou ligar o 87 87 numa das lâmpadas e o 87A na outra lâmpada beleza dessa maneira o que que vai acontecer quando eu ligar a alimentação do sistema negativo e positivo vai acender a lâmpada 2 vou botar a lâmpada 2 acender a lâmpada 2 isso indica que a saída 87A está funcionando quando eu pressionar o botão push button eu vou mandar a alimentação no 85 e no 86 e aí eu vou colocar o contato do 30 com 87 eu vou tirar o contato do 30 com 87A e vou botar no 30 com 87 logo vai apagar a lâmpada 2 e vai acender a lâmpada 1 quando eu pressionar o botão então para eu saber se um relé está funcionando coloquei a energia no meu testador acendeu a lâmpada 2 pressionei o botão apagou a lâmpada 2 acendeu a lâmpada 1 está funcionando o relé se for um relé 4 pinos eu simplesmente não vai acender nada quando eu ligar a alimentação e quando eu pressionar o botão acende a lâmpada 1 é assim o esquema de de teoria dele aqui deixa eu tirar o quadro daqui agora aqui e e vamos fazer a ligação aqui na bancada tá eu tenho aqui já uma uma lâmpada ó nota que eu tenho uma lâmpada de um polo tá que tem 21 watts dá para enxergar ela bem daqui dá para enxergar bem uma lâmpada de um polo de 21 watts deixa eu pegar isso aqui para lá para não me atrapalhar pegar as outras coisas aqui e aqui eu tenho uma lâmpada de 5 watts que é uma 67 aqui está até sem soquete ó peguei essa aqui para que você se você não tem um soquete aí pode só soldar os fios não tem problema vai funcionar igual só que claro quando a lâmpada queimar vai ter que soldar os fios de novo e essa aqui quando a lâmpada queimar vai ser só tirar uma e botar outra né aí beleza agora o seguinte esse aqui é um soquete universal para ligação de relé que eu tenho um relé né ó vou plugar ele lá a primeira vez que eu vou plugado ele é duro de plugar normal depois quando coloca e tira algumas vezes fica mais macio aqui eu tenho um relé quatro pinos tá mas se fosse um relé cinco pinos ele encaixa aqui do mesmo jeito simplesmente ele tem um pino a mais ali no meio tá estou usando quatro pinos para ficar mais fácil a gente entender aqui tá vou deixar o relé para cá agora aqui eu vou fazer a ligação que nem a gente fez lá na na bancada tá no quadro bom eu vou pegar meu botão de buzina aqui esse aqui é um botão liga e desliga e esse aqui é um botão de buzina ok esse é o que a gente vai usar tá que eu acho que é melhor testar com esse aqui beleza agora o seguinte vamos ligar a lâmpada maior aqui a mais forte a gente vai ligar no pino 87 aqui ó 87 é esse azul aqui deixa eu botar para cá beleza peguei lá o meu alicate peguei uns terminais de encaixe e botei os fiozinhos de alimentação aqui também tá então vamos lá ligar essa lâmpada grande aqui deixa eu tirar fora esse terminal de encaixe vamos ver aqui vou ligar aqui o bom desses soquetes que eles já tem alguns fios né alguns fios não alguns desencapados nos fios e aí fica mais mais bacana aqui de de fazer a ligação sem precisar desencapar né mais mais prático vou isolar aqui agora no outro vou ligar o o fio o fio não a lâmpada menor seria a nossa lâmpada 2 né lembrando que se você não quiser não precisa ligar as duas lâmpadas pode ligar só a do 87 não precisa ligar a do 87A se você não quiser fazer um testador de 5 pins né mas como já está fazendo já coloca duas lâmpadas se você tiver duas lâmpadas aí né esses dois aqui vão no negativo os dois dos das carcaças das lâmpadas né negativo e o 86 do do relé né do soquete aqui também vai no negativo se você gosta desse tipo de ferramenta caseira que eu faço pra teste aí você vai comentar aqui embaixo tá gosto de ferramentas artesanais quero ver mais né gostei da ferramenta que você mostrou comenta isso aí pra mim saber se realmente é interessante eu mostrar esse tipo de coisa porque se você não gosta se pouca gente gosta de ver ferramenta assim e... prefiro gastar 150 conto e comprar o meu testador ao invés de gastar 20 pila e fazer o meu beleza daí não mostro mais ferramentas vai lá compra pronta e deu né mas se você gosta de ver ferramentas artesanais assim comenta aqui embaixo pra eu ficar sabendo se eu posso fazer mais disso nos vídeos né junto nesse mesmo negativo aqui ó negativo de uma lâmpada negativo da outra lâmpada e 85 do relé 85 ou 86 tanto faz eu liguei aqui o negativo que é a nossa ponta de coleta de energia ó que é o jacaré preto se você for ligar na sua bancada de teste aí não precisa botar jacaré né então ele vai ficar só o fio sem jacaré aqui eu estou fazendo ele um pouco grande tá vai ficar bastante fio sobrando pra pra eu poder mostrar pra você os fios ligados mas quando você for fazer o seu aí vai fazer com os fios bem curtinho ele fica pequenininho fácil de guardar dentro da maleta ou guardar em qualquer lugar quando for fazer os testes tá agora vamos ligar o botão um fio aqui no botão aqui e aqui vai pro positivo o mesmo positivo aqui no pino 30 tá vou botar o 30 aqui agora aqui o outro pino do relé do botão aqui ó o outro pino vai aqui no fiozinho 86 do relé ou 85 tanto faz aqui vou ligar lá deixa eu isolar vou isolar porque depois eu quero fechar todos esses fios aqui com fita isolante pra eles ficarem bem pequenininhos bem... como é que eu vou dizer bem compacto né pra ficar uma ferramenta pequena aí agora positivo o positivo do jacaré vermelho aqui ó vou ligar no saída positivo aqui do meu sistema vamos ver... vamos ver... isolar esse positivo aqui vamos testar só pra ver se funcionou e depois eu vou fechar tudo com fita pra ficar uma coisa pequena deixa eu passar deixa eu virar ele aqui assim virar aqui ó... aqui eu tenho a minha fonte né da minha bancada mas lá no carro você teria ou bateria direto lá nos terminais lá na frente ou pega na caixa de fusíveis né o jacaré vermelho no fusível que tem positivo e o jacaré preto em alguma parte de metal aí da estrutura do carro já vai... tá pronto pra fazer o teste e eu vou ligar aqui ó... meu positivo e negativo da minha bancada tá ligado o testador agora... lembrando que a gente viu lá na bancada quando eu... plugar o relé se ele for de 5 pinos ele acende a lâmpada 2 e se ele for de 4 pinos não liga nada só liga quando aperta o botão então esse aqui é 4 pinos vamos ligar ele lá tá... liguei o relé 4 pinos e quando eu pressionar o botão tem que ligar a lâmpada ó... beleza... agora eu vou... fechar ele pra ele ficar mais compacto aí você vai ver como ele vai ficar com cara de ferramenta mesmo tá... quer ver ó... eu vou tirar os fluxos aqui vou... primeiro passar uma fita aqui ó... que assim pra ficar junto os dois... dois... fios aqui de... de coleta de energia assim ó... esses aqui podem ficar separados tá... se tiver que ligar na bateria aí ele... ele alcança ó... tá... agora aqui... vamos ver... vou botar as duas lâmpadas pertinho aqui... vou passar uma fita nas duas lâmpadas também... aqui... ah... uma coisa que eu queria comentar agora lembra que eu falei lá no começo que não pode ser... aliás... que tem que ser lâmpada tá... dá pra fazer com LED? dá... mas... eu prefiro que seja lâmpada por quê? porque a lâmpada... ela te dá um consumo... mais alto de energia do que um LED a lâmpada... essa aqui de 21 watts... ela vai daí quase um ampere de consumo e às vezes... a gente tem um relé... que estrala... que... dá o contato entre os dois... entre os dois pinos... ele... e se a gente testa com a caneta teste... ele funciona... tá... ele funciona testando com a caneta teste... esse que é o... esse que é o detalhe... de quando os meus colegas também testavam... e às vezes eles faziam o teste... diziam que o relé estava ruim... e eu fazia o teste... dizia que o relé estava bom... por quê? porque eu testava com a caneta teste... de LED... pra ligar um LED... precisa de pouquíssima energia... pouquíssima mesmo... coisa de 10mA... e aí já com 10mA... o LED já liga... então... se os contatos dentro do relé... estiverem queimados... assim... é... com bastante mau contato... ele ainda vai ligar... o LED... porque o LED precisa de muito pouca energia... só que quando a gente bota no carro... lá no carro ele vai precisar... 1A... 2A... 5A... 10A... 15A... pra ligar o componente... então não adianta eu testar o relé... com LED... eu tenho que testar com... lâmpada... com consumo... mesmo... por isso... que eu coloco uma lâmpada grande... aqui pra teste... grande que eu quero dizer... é uma lâmpada que tenha pelo menos... 1A de consumo... então... uma lâmpada de um pólo... agora ficou com cara de ferramenta... ficou pequenininho... enrolo aqui... enrolo aqui assim... e guardo dentro da minha maleta... ou dentro da minha... gaveta de ferramentas aí... vamos testar ele assim... pra ver... vou ligar... vou separar aqui... é só eu plugar o relé lá... se você quiser cronometrar aí... quanto tempo demora... pra testar um relé... eu falei no começo do vídeo... que eu não sabia quanto tempo demorava... então... tô com a ferramenta aqui... vamos lá... peguei a ferramenta... pluguei aqui... beleza... vou... plugar na energia... negativo... e positivo... agora... vou pressionar o botão... pra ver... se vai ligar a lâmpada... aí ó... nossa... é forte essa lâmpada... pode zerar aí... funcionou... o relé... tá... se ele estralasse... quando eu pressiono o botão... e não liga a lâmpada... é defeito dentro do relé... se eu pressionar aqui... e não fizer nada... é defeito no relé... tá... não tem... isso aqui... é uma ferramenta que vai te ajudar... pra sempre... na tua vida... como eletricista... tá... espero que você tenha gostado... se gostou... comenta... se achou que tem um amigo que precisa disso... compartilha com ele também... tá... eu fico por aqui... e te aguardo... no nosso próximo vídeo... quarta-feira agora... até já... tchau... tchau...